O serviço de entrega de Kiki é feito pelo tão amado e valorizado estúdio Ghibli, Kiki. Como você preferir dizer, o serviço de entrega de Kiki é lindo. Já no começo da obra, podemos ver que todos se amavam e estavam bem. Ela cresceu cercada por pessoas que a amavam. O ambiente onde ela cresceu era cheio de amor, carinho e gentileza. Quando o Kiki completa seus 13 anos, seu treinamento como bruxa começa e ela se muda para a cidade grande e começa a viver sua própria vida como um adolescente independente. Kiki não havia nem saído da sua cidade pequena que havia vivido sua vida toda. Não conhecia outros padrões de sociedade ou não sabia que as pessoas da cidade grande eram diferentes das outras. Ela não sabia que elas não ligavam para rótulos, não ligavam para quem você é. Ela não sabia que tinha que fazer parte de uma sociedade assim. Quando o Kiki vai para a cidade voando em sua vassoura, pessoas param olhando, sorrindo. De primeira, Kiki havia pensado que tinha feito uma boa impressão. Ela estava completamente correta. As pessoas haviam achado incrível o que ela sabia fazer. O comportamento um pouco quanto diferente, você não acha? As pessoas olhavam para a Kiki como algo a ser apresentado, um show, um circo. No momento, ela desce da vassoura e tenta conversar simpaticamente com uma pessoa. Elas respondem de uma maneira mais curta possível e se diziam de Kiki. Não estava acostumada com pessoas... Kiki está acostumada com pessoas que a amam pelo que ela é e sim porque ela é. Mas aqui na cidade grande, as pessoas não se envolvem com Kiki. As pessoas não se envolvem com Kiki e ela está acostumada com tudo diferente. Ela percebe que algo não está certo. No começo, ela não sabe necessariamente o que está fora do lugar. O seu comportamento e o das outras pessoas, o que realmente a incomodava. Em uma cidade grande, como nem tudo era como ela pensava, deve ter sido muito chocante para Kiki. E você passa a entender as razões e decisões de Kiki quando você percebe e lembra que ela tem apenas 13 anos. Sim, uma garota de 13 anos acaba de se mudar para um lugar cheio de pessoas que nunca viu. Descobre novos comportamentos que eu nunca havia vivenciado anteriormente. Ela está passando pela fase mais difícil da sua vida. É nessa fase que precisamos dos nossos pais, amigos e de pessoas para conversar e desabafar. E não ter nada disso é sem dúvida aterrorizante. Ocorrem várias mudanças de comportamento por causa da solidão e da frustração que Kiki sente em certos pontos ao longo do filme. Mas tem algo que sempre permanece nela no filme inteiro. A gentileza e a simpatia que Kiki sentiu a sua vida toda não são mais de se encontrar em uma cidade grande como essa. Você é apenas mais uma pessoa na rua. Os outros não ligam para você. Que legal, você fez uma conquista. É uma pena que poucos ligam para isso. É assim que a cidade grande funciona. Pois se todos se preocupassem uns com os outros, eles acabariam sofrendo ainda mais. Cada um tem os seus problemas e não tem tempo para se preocupar com os outros. Pelo menos é dessa forma que as pessoas dessa idade pensam. Entretanto, Kiki nos mostra que não é a única forma de ver o mundo. Toda essa solidão, toda essa tristeza, podem sim ser superados. Kiki nos mostra como fazer isso. Além de ser um filme incrível, as entregas de Kiki sobre o amadurecimento e o crescimento pessoal. É incrível que depois de tudo que aconteceu de errado com Kiki, ela continua sendo a personagem mais simpática e gentil de existente. É incrível como temos muito o que aprender com Kiki. Como ela enxerga os seres humanos. Supostamente, sendo um filme infantil, a história de Kiki conseguiu a muda de milhares de vidas. E esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que supostamente vocês tenham gostado da minha participação. E até um dia. Eu agradeço muito a todos que assistiram até aqui, porque foi muito difícil gravar esse vídeo. Tinha uma pombinha ali que eu tive que explotar ela e foi muito difícil. Agradeço muito também a apresentação do Pixie por aparecer no nosso vídeo. Ele fez a última parte. O roteiro foi eu que fiz, mas ele que fez a voz. Eu agradeço muito a ele por ter me ajudado a ter feito esse vídeo. O canal dele está no link na descrição. O primeiro link na descrição. Passem lá, deixem uma hora pra ele e falem que veio por mim. Muito obrigada a vocês que assistiram até aqui. Falou e até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha. Comenta ideias pra vídeo. Porque foi muito difícil gravar esse. Muito obrigada.